O SAMU que fez o voo ali, sentido a Cianorte. Que acidente grave, hein? Meu Deus do céu. Meio dia e dois, vem comigo que o Bruno Guerra está me chamando, que ele quer falar de um quebra-pau que aconteceu nesse final de semana na região Vale do Ivaí. Inclusive, parece que até... ...ali do time de Lunardelli. E aí começou essa confusão que a gente vai vendo nas imagens. A polícia militar, de acordo com a própria polícia, acabaram sendo ameaçados os policiais ali por torcedores no local, desacatados também. Partiram pra cima, utilizaram inclusive gás de pimenta pra separar ali a briga da multidão que estava ali acompanhando o jogo. E aí teve até um vereador que no meio das confusões, que teria tentado intervir, foi encaminhado pra delegacia também. Então, realmente, Sal, como ali tinham muitos torcedores, famílias e até mesmo crianças, no meio dessa confusão toda tinha gente de tudo quanto é idade. E acabou com gente na delegacia por causa dessa briga no pós-jogo aí. E realmente foi uma briga bem feia, viu? A gente tá vendo as imagens aí, pessoas caídas no chão ali. O jogo aconteceu e depois do jogo o pau quebrou, Bruno. Isso mesmo. Durante o jogo não teve problema nenhum, de acordo com as informações ali do local. Só que no final do jogo, algum desentendimento entre o jogador ali do time de Apucarana e a torcida levou a toda essa confusão aí. Aí a gente vê imagem, né? Inclusive aí, ó, a perna de uma das crianças que acabou sendo machucada. A mulher também foi machucada. O negócio foi feio lá em Lunardelli, na região Vale do Ivaí. O que seria uma festa, né? Lamentavelmente, terminou em confusão. E a polícia foi pra porrada, pro soco. Olha lá, polícia chutando, polícia segurando, polícia dando mata-leão, polícia dando tiro de borracha, polícia segurando no chão um outro. Que rolo danado isso lá na região Vale do Ivaí. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você. Olha, tivemos um capotamento na PI 317. Uma caminete ocupada por um casal acabou capotando e atingindo uma carreta. O motorista da carreta teria fugido no local do acidente. Vamos ver a reportagem, os detalhes. Você, Thaís Santana. O acidente aconteceu no sábado, na Avenida Morangueira, na 317. Segundo o motorista da caminhonete, o capotamento teria sido provocado por uma carreta, que ao atingir o veículo, o joga pra fora da pista. Em seguida, foge do local. O motorista da caminhonete e a mulher, que estava como passageira do veículo, tiveram ferimentos moderados. Foram socorridos e encaminhados ao hospital. Conforme informações do condutor, ele relata que foi fechado por um caminhão e que evadiu-se do local. Quando a equipe chegou no local, as duas vítimas estavam do lado de fora. A esposa do condutor tinha um hematoma ali, região ocular e um ferimento corticontuso na coxa, mas com pouco sangramento. Estava o condutor sem lesões aparentes. A princípio, só um pouco a pressão dele estava alterada, mas ambos estavam fora do carro, consciente, orientado, conversando, lúcidos. Estavam tranquilos. Até o fechamento dessa reportagem, o caminhoneiro não tinha sido encontrado. Tá aí, o acidente foi bem no final ali da avenida, né, da Morangueira, já pra entrar ali na PR317. Tô vendo ali que o pessoal dos bombeiros estiveram lá, fazendo o atendimento das vítimas, que foram encaminhadas para o hospital. E pelo que o motorista contou, o caminhão fechou e aí eles saíram da pista e o capotamento aconteceu. Isso na saída aqui de Maringá, sentido ali a Iguaraçu. Tivemos outros acidentes também no final de semana. Coloca o Bruno Guerde comigo aqui. Mais um caso. Foi batido ou capotamento também, Bruno? Atropelamento, viu, Sal? Isso aconteceu na noite de sábado aqui em Maringá, ali no Jardim São Silvestre, na avenida José Alves Nendo. O motorista de uma caminhonete teria atropelado ali um rapaz e depois jogou o corpo da vítima ali, arrastou por um tanto e depois jogou ali, o corpo da vítima ficou caído ali ao lado da avenida. Inclusive ela ficou bastante machucada, teve ferimentos considerados moderados, foi encaminhado para o hospital e o motorista então teria fugido do local logo após esse atropelamento. A gente vai acompanhando as imagens feitas aí no sábado à noite, mostrando o atendimento a essa vítima por parte do corpo de bombeiros e realmente um acidente que foi bastante grave. No local, inclusive, uma pessoa viu o que aconteceu e deu uma entrevista para a nossa equipe. Acompanhe. Atropelou o pedestre e fugiu? Ele bateu, atropelou ele e fugiu. Virou na próxima esquina e foi embora em alta velocidade. Após o atropelamento, ele desceu do veículo? Desceu, desceu do veículo, arrastou ele para a mão e jogou ali. Aí catou o chinelo dele no meio da rua e jogou o chinelo dele. E foi embora. Revoltante, né? Revoltante. É uma caminhoneta de cabine dupla e a placa também já está por aí com a polícia, né? A senhora tem a placa da caminhoneta? Sim, tem, tem. Já passei para... Vou passar para a polícia e também já está aí. É revoltante, né? Isso é que revolta a gente. Então está aí. A testemunha, né? Ela ficou revoltada com o que aconteceu, viu tudo acontecendo de acordo com ela, momento do atropelamento e depois o motorista fugiu ali do local, Sal. E pelo que ela falou ainda, o que revolta ainda mais, que a pessoa parou o veículo, foi lá, pegou a pessoa que ele tinha atropelado, arrastou, jogou na beirada do meio fio e depois montou no carro e foi embora. Em alta velocidade ainda. Irresponsável, né? Porque ninguém quer causar acidente de ninguém, mas quando tem um acidente, a pessoa pare e faça o atendimento, ligue para o Corpo de Bombeiros, acione e não saia, não fuja do local. Até dá um alô para esse motorista, né? Que compareça, para até ajudar o rapaz, a pessoa que acabou sendo vítima também deste acidente. É uma outra avenida perigosa aqui de Maringá também, essa avenida José Alvizendo. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Olha a notícia para Sarandí. Alô, você de Sarandí! Está todo mundo ligado aqui no programa? Primeiro, obrigado. Deus abençoe a audiência de todo mundo. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná está mandando a Prefeitura devolver o dinheiro de alguns anos do IPTU que foi cobrado pelo município. É isso mesmo. Num primeiro momento, os dois últimos anos. Aí você pagou o IPTU, você tem moradia lá em Sarandí, tem alguns equilíbrios...